Ei, ei, ei E aí, DJ Gui da Z, ó, tá vagabundo, vem, meu cachorro Hoje, hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje, hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Matcha, matcha, fuck you, fuck you Matcha, matcha, fuck you